A saca de 60 quilos do tipo 6 bebida dura fechou a quarta-feira cotada a 458 reais. O tipo 7, 439 reais. Bebida riada tipo 6, 426 reais. Já o tipo 7, bebida rio, 333 reais. No mercado futuro, para março, a saca está cotada a 125 dólares, queda de 80 centavos de dólar. A Arroba do Boi Gordo, no sul de Minas, está cotada a 181 reais à vista. 30 dias, 183 reais. A média do litro do leite tipo C padrão em Belo Horizonte é de 1 real e 26 centavos. A caixa com 30 dúzias do ovo de granja branco grande está cotada a 95 reais e 54 centavos em Presidente Prudente, no interior paulista. Já a dúzia do ovo caipira está cotada a 3 reais. A saca de 60 quilos do milho seco está cotada a 42 reais e 84 centavos em Barretos, no interior paulista. A saca de 60 quilos do feijão carioca em Itapeva, também no interior de São Paulo, está cotada a 206 reais e 85 centavos. A saca de 60 quilos do arroz em Casca está cotada a 46 reais e 50 centavos em Brusque, no interior de Santa Catarina. A saca de 60 quilos da soja em Buritis, no norte de Minas, está cotada a 72 reais. Já a saca de 60 quilos do trigo em Grão Nacional está cotada a 52 reais e 62 centavos em Itapetininga, no interior paulista. O quilo do abacate está cotada a 2 reais na ceasa da Grande BH. O quilo do maracujá está cotada a 4 reais na ceasa de Juiz de Fora. Já o quilo da maçã está cotada a 4 reais e 75 centavos na ceasa de Barbacena. O quilo do alho está cotada a 15 reais na ceasa da Grande BH. O quilo da batata está cotada a 1 real e 70 centavos na ceasa de Juiz de Fora. Já o quilo do tomate está cotada a 4 reais na ceasa de Barbacena. A M H C A M E M E A C A M E S G e M E M E A M E M M M M E M 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